São mais de 80 anos de história representados por 100 automóveis, uns mais brilhantes, outros mais velozes, mas em comum a todos o facto de terem muitas histórias para contar. Este menino é o carro do meu sogro, um carro do meu sogro, comprado em 1961, novo, tem 70 mil quilómetros, 75 mil quilómetros, esteve parado durante uma série de anos. Agora está a precisar de uma nova revisão, portanto que eu tenho evitado andar com ele, precisamente porque tenho medo que haja alguma colagem de pistons. Estão a preparar agora para lhe abrir um motor e para o pôr de facto em condições nesse aspecto. É um carro que me faz as minhas delícias, é um carro antigo. É um vício, portanto. É um vício. Descultivelmente que é um vício. É diferente de sair à rua com um carro assim? É completamente diferente. Completamente diferente. Tem piada, tem piada, é quase um retorno a tempos antigos em que os carros eram mais chatos de conduzir, não eram tão leves como os nossos agora. Chatos antes, prazer agora. Chatos antes, prazer agora. E nestas coisas há sempre quem vem a imaginar a velocidade, aqueles que vêm recordar tempos antigos, ou somente aqueles que precisam de uma ajudinha para ver alguma coisa. Ó Guilherme, qual foi o carro que gostaste mais? E porquê? Porque é o mais lindo. E tu sabes que ia ver carros como estes? Sim. E gostaste? Achas que isto anda muito? Não. Porquê? São muito velhos? Sim. Mas são bonitos? Sim. E gostas? Sim. Eu sou colecionador, faço coleção de miniaturas e tinha visto o pantolete lá em casa e hoje passa-lhe um dia diferente. Disse ao Guilherme e viemos cá os dois ver. A mãe e a tia estão lá fora, portanto, nós estamos cá dentro a ver estas maravilhosas máquinas que aqui estão expostas. Este já não é um mundo que, se calhar, em parte já não lhe pertence a si, mas muito menos à sua criança, não é? Exatamente, exatamente. Mas é bom reviver, porque há aqui alguns que me fazem lembrar tempos quando era da idade do Guilherme. Vi ali um BMW que é da minha idade, é de 74, portanto, tudo isto faz... cria emoções bastante boas, portanto. É um dia muito diferente, é um dia muito bom. É um bocadinho de vício, é ver estas relíquias, que são coisas antigas, que dá sempre gosto de ver, não é? Nem todos os dias temos a oportunidade de ver estas relíquias. São máquinas que já não são do seu tempo, nem do meu, não é? Sim, 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 certamente, mas pronto, é sempre bom ver estas coisas. São mais também virado para as motas, mas pronto, hoje calhou vir a ver os carros. Dá vontade de saltar para dentro? Sim, logicamente, principalmente ali também nos Ferraris, que é uma paixão que eu tenho, dá muito gosto de dar uma voltinha. Se vamos numa segunda edição, e se há uma segunda, é porque a primeira foi, sem dúvida, um sucesso, há um conjunto de entidades envolvidas neste processo, tudo o que são associações de clássicos da região norte foram contactadas, foram convidadas, há um conjunto depois de links, de amizade, todas estas pessoas que têm este tipo de viaturas, e esperemos que este segundo salão seja realmente também um êxito. O Salão Automóvel é mais uma das atividades do Festival da Amizade de Sernancelha. Já vamos no sétimo ano e, portanto, temos muita coisa para oferecer às pessoas, portanto, desde estandes, da parte comercial, carros, temos depois a parte de vestuário, de artesanato, temos também a parte de bijuteria, temos depois, portanto, todo um conjunto de artistas que foram passando e ainda vão passar hoje e amanhã aqui pelo palco, portanto, já tivemos os arranjos folclóricos, bandas de música, tivemos, portanto, artistas do topo da nossa praça. Uma forma encontrada por este município do interior de receber aqueles que foram obrigados a abandonar a sua terra natal em busca de uma vida melhor. É uma altura em que eles regressam à sua terra natal, à sua terra de origem e depois este festival acaba por ser um momento de confraternização entre as famílias, de quem vem e quem cá está e por isso é que lhe chamamos mesmo o Festival da Amizade e que há oito anos para cá tem tido paralelamente uma feira de atividades económicas com os nossos comerciantes locais e não só. Esta feira, que tem o título de sementes à terra, já consegue trazer a Sernancelha nesta pequena feira de atividades económicas dentro de outros municípios aqui, de conselhos limítrofos. O Salão de Automóveis Antigos regressa em 2013, novamente inserido no Festival da Amizade de Sernancelha.